A Normandia celebra este domingo o 77º aniversário do dia D, que marca o desembarque das forças aliadas em França. Esta foi uma das principais operações que mais contribuíram para a derrota da Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 100 veteranos reuniram-se durante a manhã nos arredores da localidade de Verso Romer para assistir à inauguração do British Normandy Memorial, que presta homenagem aos mais de 22 mil homens e mulheres, na sua maioria soldados britânicos, que, sob o comando do Reino Unido, pereceram durante o desembarque na Batalha da Normandia no verão de 1944. Pelo segundo ano consecutivo, as celebrações são marcadas por restrições de viagem devido à pandemia da Covid-19. E aí Legenda por Sônia Ruberti